Muito boa tarde! Começamos mais um Conexão Musical aqui na TVB Genville, canal 11.1 para todo o norte de Santa Catarina. É uma alegria estar aqui com vocês sempre, né? Todos os domingos à tarde. Lembrando vocês que temos nosso canal do YouTube Conexão Musical TVB. Vocês podem acompanhar também os programas lá. Todos os domingos, às 18 horas, sai no nosso canal do YouTube. Então, fiquem ligadinhos também para não perder nada. Domingou com muita música, não é? E hoje, no nosso programa, temos a participação da dupla sertaneja Lucas e Bianchi, que nasceram no Rio Grande do Sul e já estão aí com 12 anos de carreira musical. Atualmente, estão vivendo aqui em Santa Catarina, levando a paixão da música sertaneja para o público. Então, sejam muito bem-vindos, meninos. É uma alegria ter vocês aqui no Conexão Musical. Tudo bem, Letícia? É um prazer. Para nós é um privilégio estar aqui também. Agradecer a todos os telespectadores que estão acompanhando pela primeira vez aqui no programa. Pois é, que legal. Para a gente é uma honra receber vocês aqui. Que isso, honra é nossa. Estamos aqui, né? Vamos fazer umas modas. Vamos cantar muito. E para começar, então, bora de música? Bora, vamos nessa. Vamos lá, então. Continua, Vídeo. Tô sentado no mesmo lugar, tomando a minha doce diária. Cabeça vacia, o copo enchendo, o peito tá doendo. E o final eu tô vendo. E a saudade vem, a bebida leva embora. A maldita acaba e a tristeza volta. Quando mesmo ela vai, quando para, ela volta. E a saudade vem, a bebida leva embora. A maldita acaba e a tristeza volta. Quando mesmo ela vai, quando para, ela volta. Ela volta. E tô me automedicando no bar da cidade, já que não encontrei remédio. E cura a saudade, diminuindo a dor no peito. Eu estou sentindo. Tô sentado no mesmo lugar, tomando a minha doce diária. Cabeça vacia, o copo enchendo, o peito tá doendo. E o final eu tô vendo. E a saudade vem, a bebida leva embora. A maldita acaba e a tristeza volta. Quando mesmo ela vai, quando para, ela volta. E a saudade vem, a bebida leva embora. A maldita acaba e a tristeza volta. Quando mesmo ela vai, quando para, ela volta. E tô me automedicando no bar da cidade. Valeu! Gente, que papas, filhos e meninos! Que sensacional! Domingo, né? Não podia ser diferente aí, ó. Com muito sertanejo. Valeu, obrigada. Obrigado, que potência! Obrigado mesmo. Mas, ó, para começar já, quero... Para vocês falarem para o pessoal aí, quem que é o Lucas, quem que é o Bianchi? Eu sou o Lucas, meu irmão. Eu sou o Bianchi, a gente já ficou na formação aqui para... Vai ser mais fácil para a galera de casa. É, facilitar. Com certeza. Irmãos aí, por incrível que pareça, né? Pois é, gente. Irmãos, agora me digam. Vocês acham... Dá para dizer que são irmãos? É, tem muita gente que fala que é parecido, né? Mas, eu, automaticamente, acho que a gente não tem nada a ver. Acho que é mais questão de personalidade. Nós somos bastante parecidos. É, personalidade, sim. Mas de aparência. É, aparência não é muito parecido, não, né? Vai muito de cada um também. Tem que conversar com a mamãe, né? Para saber, né? Que legal. Mas, então, tá, meninos. Vocês, como é que é a história de vocês na música? Com quantos anos vocês começaram? Lá no Rio Grande do Sul, agora aqui em Santa Catarina? Fala para o pessoal de casa. Então, somos irmãos, desde que a gente nasceu, já nascemos cantando, né? Que legal. Nossa mãe e nosso pai, eles nos tiveram, basicamente, já para ser uma dupla sertaneja. Quando nascer, já colocaram o nome melhor. Está planejado já, né? Acho que, como qualquer... Quando são filhos, assim, com uma idade muito próxima, os pais gostam de música, já vem, talvez, com aquela intenção. E a nossa mãe, ela sempre foi muito apaixonada por sertanejo. Meu pai já era músico também, na época. E aí, teve o acaso do Lucas ter nascido, logo depois, dois anos depois, eu ter nascido. E deu essa sorte aí. E ela falou, ah, eu vou juntar o último ao agradável. Então, eu já gosto de música sertaneja. O pai de vocês é músico. Então, agora vocês vão ser uma dupla. Já pode sair cantando, né? E deu super certo. Deu certo. Desde comecinha, a gente começou a cantar em festivais. Eu tinha cinco anos de idade, foi o primeiro festival que a gente participou. Eu tinha cinco anos, acho que o Lucas tinha sete na época. E depois, ali, a gente nunca mais pode cantar em festivais, em festas de amigos. Mas nunca com a pretensão de tornar aquilo ali algo como trabalho. Não sei como sempre por incentivo da família, incentivo dos amigos. A gente gostava daquilo ali. E como criança, pra nós, era uma brincadeira. E com o passar dos anos, olha aí. Acabou virando trabalho. Estou no trabalho. Até hoje. E vocês já viajaram muito também. Então, começaram no Rio Grande do Sul e já vieram pra Santa Catarina, não? Não. A gente teve já uma passagem por vários cantos do Brasil. A gente começou o nosso trabalho no Rio Grande do Sul. Na cidade natal é Tapejá, Rio Grande do Sul. Fica na região norte do Rio Grande do Sul. E a gente começou a trabalhar. A gente ficou quantos anos lá? Desde... A gente ficou uns oito anos lá trabalhando, né? Trabalhando com a música uns oito anos. É, sim. Trabalhando não, né? A gente fazia os barzinhos, fazia os botequinhos. A gente começava que nem com a família, como o Bianchi falou. E profissionalmente, a gente exerceu alguns anos no Rio Grande do Sul. Tivemos uma proposta pra irmos pra Goiânia trabalhar. A gente trabalhou com o nosso escritório lá em Goiânia. Ficamos seis anos em Goiânia lá também. Conhecemos o mercado da música sertaneja. Pra nós foi maravilhoso. A gente ficou lá. Então, depois ali a gente foi pra São Paulo também. Ficamos um ano com o nosso escritório também em São Paulo trabalhando. E atualmente estamos aqui em Santa Catarina, o estado que eu tenho de coração, de paixão, o estado de Santa Catarina. Inclusive, a gente tava falando fora das câmeras aqui. A gente vinha muito pra cá pra curtir as férias. E aí teve essa possibilidade de a gente vir pra cá pra morar e continuar trabalhando aqui. Então, pra nós foi... Fechou. Fechou completamente porque a gente queria com o que a gente faz. Então, a melhor coisa possível foi vir pra cá e trabalhar aqui nessa região. E vocês aqui estão em Brusque, isso? Isso, atualmente em Brusque. Atualmente em Brusque. Pra galera saber aí. É do ladinho aqui. Públicos, fãs. Que legal. Por incrível que pareça, a gente mora em Brusque, mas como a gente é da noite, a gente quase não sai lá durante o dia. Então, a gente tá viajando muito. A gente toca basicamente na noite de terça, domingo. Então, a gente tá em todas as cidades da região. Moram em Acamburu, Itajair, Floripa, São José. Veio pra região de Joinville. Litoral aí. A gente faz todo o litoral. Então, a gente mora em Brusque, mas a gente é da região. É do estado, na verdade. É mais pra dormir ali. Verdade. Ai, que show, gente. Mas assim, meninos, vocês, a gente sabe que muitos artistas também se inspiram em outros, né? Então, atualmente ou também desde aí de muito tempo, vocês têm os cantores dupla sertaneja já consagradas aí nacionalmente, que vocês seguem, que têm como referência? Sim, sim. Lá, desde o começo... Vários, né? Vários. Se a gente botar numa lista aqui, acho que vai faltar pra tela. Porque no comecinho a gente se inspirava em Zezé de Camargo Luciano, Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel, Gê Giovanni. Inclusive até da nova geração do sertanejo, que veio a geração do sertanejo do World Star, Jorge Matheus, Vitor e Léo. São grandes duplas que a gente se inspira e tem até... Grandes referências. São referências pra nós e a gente segue eles à risca, assim. Então, é sempre bom, né? O que deu certo, dá uma seguidinha. É legal ficar sempre visualizando isso. Sim, sim. E até então, vocês sempre foram do sertanejo. Então, já veio lá com o pai e com a mãe. E hoje, eles não estão mais na carreira, assim. O pai e a mãe, até que o pai era músico. Justamente, com certeza. Depois que a gente começou a trabalhar profissionalmente, automaticamente, eles meio que foram ficando um pouquinho, né? É, mas por amor, né? Porque como eles amam a música, eles não trabalham nesse meio profissional um pouquinho mais extenso, né? Um pouquinho mais complexo. Então, pra eles, eles meio que... Ah, agora vocês entendem e vão vocês, que vocês já manjam mais, né? Pro meu pai, a música continua sendo um hobby, né? Ele gosta de tocar gás. Que legal. De vez em quando, no final de semana, ela pega gás. Quando a gente reúne, é só música, né? Que delícia. Pensa, reúne com a família, amigos. Nossa, é a melhor coisa. Muito bom. E, meninos, vocês também têm um trabalho autoral, certo? Temos, temos. Então, como é que é essas músicas autorais? Vocês mesmo que compõem, não? Como é que é esse trabalho? A gente compõe algumas músicas, sim. Algumas que a gente tem no nosso IP, inclusive tem o videoclipe lá no YouTube, pessoal. Depois a gente vai passar o pessoal a seguir a gente lá também no Instagram. Isso, obrigada. E ver os clipes lá. Como a gente morou em Goiânia, a gente conhece muitos parceiros que compõem, e a gente tem, por ter esse contato com eles, há muito tempo eles mandam várias músicas pra gente e a gente acaba escolhendo, a gente acaba se adaptando e achando que fica melhor pra nós, mas a gente também compõe. Atualmente, hoje, o nosso IP, basicamente, a gente tem várias músicas de outros parceiros que gravaram. São músicas excepcionais, são compositores que vêm numa linha muito bacana, uma linha que tá sendo trabalhada hoje em dia e a gente traz pra nossa verdade. Composição deles, mas a gente sempre traz a nossa verdade, bota a nossa... Nossa identidade. Nossa identidade. Pra poder botar um pouco na nossa cara. Isso mesmo, que é o mais importante, né? Colocando a marca de vocês aí. Tá muito bom o bate-papo, mas bora cantar mais? Bora, vamos fazer. Vamos cantar aí pra nós. Vou fazer uma música, o nome dessa música é Assumo Tudo, tá lá no YouTube também, a gente gravou em 2016 em São Paulo, e é do nosso IP. Legal. Não tá difícil entender e não precisa me falar mais nada, essa aliança no meu dedo estampada na sua cara. Se procurar explicação e acabar em confusão, eu Assumo Tudo, e só por um segundo, esqueça o que impede a gente ficar junto. Deixa eu pensar por uma noite que você é minha, e deixa eu fazer você provar as próprias fantasias, uma noite de amor e quando acordar. E deixa eu pensar por uma noite que você é minha, e deixa eu fazer você provar as próprias fantasias. Uma noite de amor e quando acordar vai ser só um sonho, uma noite de amor e quando acordar, é que só entre quatro paredes que nós somos loucos. Muito bom, palmas, palmas. Valeu, valeu. Que luta, gente. Muito legal. Obrigado, obrigado. Meninos, então, essa como é que era o nome da música mesmo? Assumo Tudo, o nome dessa música. Ok, e vocês têm novidades vindo por aí? Novas músicas, EP, como é que tá aí? Opa, tem muitas novidades aí. Agora, inclusive, a gente vai estar lançando agora nossa música em todas as plataformas digitais, juntamente com o clipe que a gente gravou. O nome da música, o nome da canção é Arroba Trouxa. Loguinho vai estar em todas as plataformas, a galera, a gente vai mandar, disponibilizar nas nossas redes sociais, o link para fazer um pré-save da música, beleza? Assim, logo vai ter o lançamento da música. Que bacana. E os shows, como é que tá? Vocês estão fazendo, além dos shows, vocês fazem mais aqui em Genville, mais em outras regiões? Como é que tá a agenda por aí? Olha, graças a Deus, a gente tá indo pra todos os cantos do estado, inclusive até pra outros estados. Eu tava falando, inclusive, com o Lucas antes, na semana retrasada, a gente teve em Vacaria, então a gente acaba viajando bastante no sul do país, a gente faz o Grande Sul, Santa Catarina, faz o Paraná também, a gente tava em Maringá esses dias. Então, a gente, como a gente tem bastante contato, a gente tem um mercado bem grande, graças a Deus, pelo tempo que a gente tá trabalhando, a gente consegue viajar por vários estados e várias regiões. Na nossa região, aqui de Santa Catarina, a gente costuma fazer muito mais o litoral, porque é perto da nossa cidade, a logística acaba sendo mais fácil, a gente acaba fazendo mais, até pela procura, né? A gente é mais conhecido nessa região do litoral, então a gente acaba fazendo mais aqui, mas a gente viaja bastante. Legal, então, ó, fiquem ligadinhos aí pros próximos shows, Lucas e Bianchi pra vocês, depois a gente vai deixar as redes sociais, aguardem. Só que agora é aqui comigo, porque a gente tem que ir pra um rápido intervalo, galera. Então, já voltamos com muito mais Lucas e Bianchi pra vocês. Só um minutinho. Se acaso isso acontecer, não fique de envolver e venha me encontrar. E se rolar o clima, tudo que brindar pode ser pra valer. Se acaso isso acontecer, e a gente se ama e sai da solidão, quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer. Ó, achando. Curtindo muito aqui a dupla Lucas e Bianchi, gente, bom demais. Aqui no Conexão Musical, TVB Joinville, canal 11.1. Voltamos com muito mais. Ó, fiquem ligadinhos aí que nos próximos tempos aí, nos próximos momentos, temos os nossos jogos. Então, ó, fiquem ligados, vamos ver o que os meninos vão vir aí pra gente. Meu Deus! Mas aqui, gente, que agora chegou o momento de eu falar de crescimento profissional. E claro que eu estou falando da Acessoritec. Mais de duas décadas, 23 anos preparando profissionais para o mundo do trabalho. Então, ligue agora no telefone 47-3451-0400 e reserve a sua matrícula. A Acessoritec, formando profissionais para o mundo do trabalho. Busque o conhecimento. Meninos, então vamos lá. Eita! Na verdade, antes da gente ir pro nosso jogo A Trilha da Minha Vida, eu quero fazer uma pergunta pra eles. Meninos, essa pessoal gosta demais. Mas vocês já passaram por algum perrengue musical aí na trajetória? Ixi, já passamos por vários perrengues essa trajetória aí. Mas tem alguns que são marcantes. Tem um especial aí, um marcante pra nós? Olha, você quer falar um, Lucas? Você fala um e depois eu falo. Na verdade, são todos especiais, né? Se fosse contar aqui, meu Deus do céu, já tem muitas histórias. Teve um especial que a gente foi pra Goiânia, um, dois, né? Chegamos em Goiânia e como saímos do Rio Grande do Sul pra Goiás, a gente tem muitas culturas que a gente não entende, não conhece. E também, por sermos... Nós éramos novos, né? Sim. Dois meninão, em Goiânia. E um dia tocou o telefone. Tudo bem? Quero contratar Lucas e Bianchi e tal, pra fazer o show e tal. É um ótimo. Eu disse... É o que? É um aniversário? Casamento? Não, é a Xabar. É a festa do Xabar e tal. Xabar é um evento que lá no Goiás a galera usa como se fosse uma despedida de solteiro do casal, né? Eles reúnem o casal porque tava dando muito problema de despedida de solteiro separado. Vamos fazer assim, vamos reunir os amigos juntamente com o casal e tal. Vamos fazer uma festa, todo mundo junto. E isso se chama Xabar lá na região. E eu contando que era aniversário do Xabar, né? Entendeu? Eu achei que era aniversário do Xabar. Cheguei lá, passei o som, organizamos tudo e chegamos lá na metade do evento, né? Foi chamar o Xabar pra fazer participação com a gente. Eles falaram que o Xabar era o evento que tava sendo usado pro casamento deles. Pensa, galera. Inclusive, posteriormente, a gente cantou no casamento deles também, que eles gostaram do show, quiseram fazer e foi uma das... Mas o mais engraçado foi na metade do show, o Lucas levantou, queria mandar um abraço pessoal pro Xabar, que tá de aniversário, e passei a maior vergonha. Cadê esse Xabar que não achou? Maior vergonha, mas são coisas que a gente vai aprendendo. E às vezes na correria também, né? Ah, vai meio que na correria a gente nem percebe, né? Só vai. Mas essa é uma delas, né? É uma das, né? Tem outra? Tem hoje, tem outras. Inclusive, logo que a gente... Acho que o que mais marcaram sempre foi a época que a gente logo chegou em Goiânia. Sim. Não conhecia nada. Pense. Complicado. Os caras não conheciam coisa nenhuma lá. O pessoal ligava pra nós e falava, ah, vamos precisar de vocês aí pra fazer um... A gente tava naquela levada de fazer muito voz e olão. Quando a gente chegou a gente fazia muito voz e olão nos bar, nas festas de amigos. Contratou, nós tínhamos indo tocar. E aí ligou uma moça e falou pra mim, ó, precisava que vocês fizessem um show pra nós aqui, mas é um show beneficente. Eu falei, mas é pra quê? Porque teve um amigo nosso aí, acabou se acidentando e a gente vai precisar fazer uma cirurgia pra ele, né? Falei, bem assim, vai se falar, é um amigo nosso que acabou se acidentando. É um evento beneficente pro acidentado. É, pro acidentado aí. Falei, não, sem problema nenhum. A gente vai lá, faz de graça, sem problema nenhum. Pra arrecadar fundos, é, pra arrecadar fundos. E era nessa época, era festa junina, a gente chegou lá, tava tudo decorado de festa junina. E aí ele falou, ele vai tá lá, o acidentado também, depois ele vai tá lá, ele tá numa cadeira lá. Ah, beleza. A gente começou a tocar, não sei o quê. E aí a moça chegou, agora o acidentado vai entrar aí. Se esse pai não tocar, que a gente vai bater palma pra ele, beleza. A moça abriu a porta, a moça abriu a porta. Aí ela saiu lá de dentro com o cachorrinho no colo, assim. A batinha quebrada, eu falei, mas eu tava tocando pensando que era, não. Eu falei, se ela tivesse falado pra mim que era pra um cachorro, pra mim é muita coisa, sem problema nenhum. Inclusive, eu sou fã de animal, né? Tenho cachorro em casa e tudo mais. Mas eu achei engraçado, por quê? Porque nós tava todo momento tocando, achando que era pro cara que tinha se acidentado, tinha sido atropelado. E lá, na real, era o cachorro em mais. De qualquer maneira, a gente conseguiu arrecadar os fundos, ele fez a cirurgia e hoje ele salvou. E hoje ele tá bem. Que bom isso que importa, né, Vinícius? Fizeram bem, é isso aí. Com certeza. Mas então, vamos lá. Agora pro nosso jogo, A Trilha da Minha Vida. Então, pra quem é a primeira vez, como é que funciona? O nosso jogo, eu vou falar aqui alguns temas agora pros artistas e eles têm que cantar aí um trechinho, refrão, das músicas aí dos temas que eu vou estar pedindo. Essa aí vai ser o problema, né? Tô bem que falou uma, falou outra. Pois é, vocês têm que se decidir aí, ó. Tá, vamos ver que ele vai chegar pra nós aqui. Então, vamos lá. Uma música de amor. Amor. Ah, isso é fácil. Dá um sol maior pra mim aí. Sol maior. É. Isso que eu sou. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Eu não vou negar. Essa é boa demais, né? Essa é uma música tradicional, né, Tati? Fala amor. Do sertanejo, com certeza. Agora, uma música que lembra a família. Família? Família tem aquela que a gente fazia sempre com as tias lá, antes de sair do Rio Grande do Sul, aí, que era do Zezé, inclusive, também, que eles cantaram no filme, é, também assim, ó. No dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, filho, vem cá. Passou as mãos em meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Ai, ai, ai. Você pegando no susto aí é complicado, né? Você viu, né? Essa música é muito linda, né? Traz uma letra, no filme também, toda a história. Virou um hino, né? Sim. Agora, uma que lembra os amigos, meninos. Amigos? Assim, a gente pode voltar para o Rio Grande do Sul, então, também, né? Lembra? Churrascão? Churrascão. A música fez sucesso agora, mas antigamente a gente cantava sempre, né? A gente era antiga, já é a senha, né? É, Mim Maior, né? Isso aí, ó. E fui criando na campanha, em rancho de barro e capim, por isso é que eu canto assim, pra relembrar meu passado. Ai, ai, ai. Essa não podia faltar, hein? Não, essa que os amigos no churrascão, se não tocar essa aí, tem que ter. Tem que ter. Agora, eles fizeram justo no dia, e aí, da onde vieram, né, gente? Só faltou churrasquinho agora aqui, viu, gente? Vamos fazer churrasquinho daqui a pouco. Isso aí, domingo à tarde, né? Eita! Bom demais. Agora, a última música que vocês escutaram antes de estar gravando aqui, meninos. Antes de estar gravando aqui? Se eu falar pra você que a gente tava escutando uma playlist de Raiz Sertaneja, e é uma música que a gente sempre faz em todos os shows, e se não cantar naquele momento do boteco, o pessoal vai pra cima de nós. A gente gosta de ouvir isso no carro, por incrível que pareça. Só os modão, né? Muito bom, gente. Até a última que eu ia fazer pra eles é aquela que não pode faltar nas festas. E essa é uma. Então, essa é uma delas, né? Essa é uma, né? Tem outra também, cara. Tem outras também que não pode faltar. Quer fazer uma aí? Cantei, cantei. Vamos fazer? O Luquinhas canta na primeira também, então a gente muda isso aí. Do que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer. E aí vai. Se brincar, a gente toca cinco horas de modão, gente. Que raizinho. Demais. Muito bom. Bom demais. Essas não pode faltar mesmo. Essas não podem faltar, não. Não podem, que a galera já pede, já. Ixi, essas são de praxe, já. Agora, pra finalizar de vez, vamos ver se eles vão sair bem nessa. Se vocês tivessem que escutar uma música pro resto da vida, qual que vocês escuterem? Eita, cara. Eu acho que aí vai ter divisão, né? É, pro resto da vida. Eu acho que vai ter. Tem muita música aí que a gente gosta. Eu gosto bastante de Vítor e Léo, sou fã do Vítor e Léo. Eu tenho muitas músicas deles, que às vezes eu tô em casa, inclusive tô naquela tremenda paz, eu boto uma música deles pra ouvir. Eu não sei se o Lucas também gosta, né? Gosto também, cara. Ele já sabe, já. É, já é tudo meio. O gosto é parecido. Eu tenho umas deles que a gente sempre fazia. Vamos fazer uma... Essa é basicamente o que a gente sempre tocou. Isso mais bateu, né? E fada, e fada querida, e dona, e da minha vida, você se for, levou meu calor. Você se for, mas não me levou... É boa demais essa também, né? É boa demais. Parabéns, saíram muito bem. Valeu. Eu não vou negar que eu fiquei assustado aí. A gente fica perdido, né? Quando é... Eu pedi outras coisas aqui pra eles, a gente fica muito feio. Quando é cantor solo, é de boa, né? Ah, essa aqui eu lembro e tal. Mas quando é dupla, né? Tem aquela de... Pega, será que é assim? Eu acho, né? Tem que pensar no mesmo, né? Tem que bater o pensamento, né? Mas deu certo, tá? Ainda bem que existe essa ligação, né? É. Do irmão, né? Tu pensou, ele já tá pensando igual. É, normalmente é a primeira voz que manda, né? Ele, ó, tá decidido. Mas vocês fazem sempre, então, a primeira e a segunda, ou tem as vezes que vocês mudam um pouco? Isso, a gente muda de vez em quando. Normalmente, no show, a gente sempre dá uma intercalada de primeira e segunda voz, né? A gente gosta de brincar bastante, né? Brinca bastante, né? O Luquinhas canta... Tem uns momentos lá que ele faz que é diferente no palco, ele dança lá, então ele... Não, não. Dança, não, né? Aí não dá certo, né? É, tiktoker. Isso aí, basicamente, isso aí, tiktoker aí no palco. É, tô tentando aprimorar minhas danças aí, mas tá difícil, tá? Tá difícil. O professor não tá me liberando ainda, não. E tem músicas de vocês que dá pra fazer dancinha também? Ou as próximas? A próxima música nossa, a gente vai fazer o momento tiktok, que é um momento que tá crescendo bastante, né? Tá demais, né, menino? Com aquela dancinha, justamente. E até agora, não, a gente não fez nenhuma dança, mas o Bianca, o Bianca, ele tá especializando e virar bailarino também, né? E logo em ele vai fazer umas danças no palco, né? Eu gosto de dançar, eu gosto de dançar, eu acho muito bonito. O problema é que eu não tenho habilidade pra isso. Ah, eu não tenho habilidade, não tenho? Esse é o único problema, mas eu gosto muito de dançar. Às vezes eu tento dar uma riscadinha aí, mas eu piso no dedão de únicas. É assim que vai aprendendo, né? É verdade. Meninos, e só... Os dois tocam, como é que é? Violão? Olha, eu arranho um violão. Arranho um violão. Eu gosto mais de pegar o violão pra tocar em casa mesmo, compor alguma coisa. Sim, sim. Mas se não, o Lucas sempre... É, mas no show eu toco violão, ele também toca violão, né? Mas ele quer ficar mais... Mas tem uma questão de carregar, né? É, não quer carregar nada. Eu só cantar, então eu falei, o Lucas carrega o violão. Ai, gente, e quando vocês estão com os shows, então? Aí tem toda uma banda também com vocês junto? Aí, na verdade, a gente diz, né? Tem vários pacotes, assim. Às vezes vai só voz e violão, às vezes com alguém junto, banda. Hoje a gente tá trabalhando, a gente trabalha com dois formatos de show. A gente trabalha com o formato pocket show, que são pra espaços mais intimistas. A gente costuma fazer muito pra empresa, setor privado. A gente faz muito e a gente tem o show completo, que é a banda que vai com todo o aparato, com toda a estrutura que a gente leva pra feiras, leva pra casa de show. A gente atende essas duas. Na nossa equipe, hoje, são 12 pessoas, então a gente tem uma equipe grande. A gente acaba deslocando um pessoal pros eventos, que é significativo. E hoje a gente não faz mais voz e violão. A gente acabou por conta do quê? Não que a gente não goste, a gente ama fazer o voz e violão. Por mim, eu faria direto, mas por conta da agenda de show mesmo. A agenda de show, acabou que a gente teve que dar uma separada. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer aquilo ali. A gente acabou optando por fazer o pocket, que é ainda um negócio mais intimista, que a gente traz a raiz sertaneja. Tem o contato com o público também, né? Contato direto com o público. Automaticamente, você fazendo muito show, às vezes de estrutura maior, você não tem aquele contato com o público. Então, a vantagem do voz e violão, o bar, o pocket show, ele traz você mais próximo da galera, do que a galera gosta de ouvir, do que eles querem escutar muito. Então, para ter mais ou menos uma demanda de trabalho, saber o que a galera está curtindo, o que não está gostando. Dá aquela possibilidade também do fã que está na frente do palco. Ah, eu quero ver essa música aqui de vocês. A gente já pode, já faz. Ah, não, vamos atender, porque é legal. Então, a gente tem essa dinâmica de poder atender. A gente tem um show montado, claro, mas a gente tem essa dinâmica no momento do show que a gente consegue atender ele. Então, é legal, eu gosto bastante do pocket, mas também o show em si completo que a gente leva para as feiras, inclusive, para as casas de shows. É um show com todo um aparato, então ele é mais robótico, mas é um show também que é grandioso, né? Tem dança também, Moshka? Tem dança, tem tudo. Tem esse momento aí que o Lucas dança no palco, né? No pocket ele fica mais no violão. Não, não percam, gente. Não, o Lucas não dança no palco não, viu, gente? Não vai nessa onda não, tá? Muito bom. Mas o Bianchi, tá? O Bianchi dança. Eu tento, eu arrisco alguma coisinha. Gente, aqui comigo, os meninos podem fazer mais uma? Claro, com certeza. Então, aqui, rapidinho o intervalo para vocês, mas antes, então, curtindo aí muita música com o Lucas e o Bianchi para vocês. Vamos de primeira mão, então? A música nova Lucas e o Bianchi, arroba trouxa, logo nas plataformas digitais, beleza? Inédito. Segura assim, vamos. E fora dos stories, será que o povo sabe que tinha outro corpo do lado do céu? E no Tik Tok, a dancinha ousada que cê faz foi no meu corpo e cê aprendeu. Sou eu, sou eu, a maquinha escondida debaixo da roupa. Sou eu, sou eu. E não postar minha cara, não falar meu nome, não divulgo o rolo, quer pagar e soltar, marca logo a roupa trouxa. Marca logo a roupa trouxa. Arroba trouxa. Arroba trouxa. Voltamos com mais conexão musical aqui na TVB Joinville, canal 11.1, para todo o norte de Santa Catarina. Hoje aqui com a dupla, né? Eu ia falar dos meninos, mas é a dupla sertaneja Lucas e Bianchi, trazendo muita música boa para nós. Só modão com esses garotos que arrasam demais, né, gente? Valeu. Obrigado, obrigado. Como eu sempre falei, a gente tá aprendendo ainda. Tá aprendendo, tá aprendendo. A gente tá sempre aprendendo, né? É verdade. O músico, na verdade, é um eterno aprendiz, né, meninos? Cada música que a gente pega, nova, o tom, ritmo que vai colocar aqui, vai colocar ali. Principalmente no meio da música, né? Qualquer outro meio também, hoje em dia é tudo mais prático, tudo se reinventa rapidamente, né? Não é que nem uma vez, antigamente era um pouco mais demorado, mas hoje tu tem que estar toda hora atualizado, né? Com a tecnologia aí, com o Facebook, com o Instagram, com essas redes sociais aí, Spotify, tudo muda muito rápido. Então, a gente tem que estar sempre se atualizando, se reinventando, senão a gente fica pra trás, né? Exatamente, aprendendo diariamente. Mas, então, vamos lá que agora a gente quer saber o outro lado do artista. Então, chegou o nosso momento aí dos artistas falarem quem são eles no dia a dia. Agora é o lado ruim. Começa por um depois do outro aí. Então, falem pra nós quem é o Lucas e quem é o Bianchi no dia a dia. Então, o Lucas Bianchi é um trabalhador, graças a Deus, sou muito grato pelo trabalho que a gente tem da música. Atualmente, estamos trabalhando bastante. Pai, sou pai, tenho um filho, minha joia preciosa, chamada Valde João Vitor, tem dois anos e meio. Então, o paizão, cara, minha vida é fora música, é totalmente focada nele. Então, ele é o meu xodó da vida. Seria mais isso, né? E o Bianchi? Eu ainda não sou pai, né? Mas tem um sobrinho lá que vive comigo também, o Rafinha lá. Rafinha, isso. Tá sempre comigo, é como se fosse meu filho. Não é meu filho de sangue, mas é o filho da nossa irmã. Tenho ele como também o meu filho, ele tá sempre comigo lá. E o estudo também, por incrível que pareça, consegui conciliar, faço faculdade também fora música. Que bacana! E aí, já tô quase me formando aí. E você faz faculdade do quê? Olha só, faço direito, por incrível que pareça. Direito! Faço faculdade direito, já tô quase me formando aí. Igual você me falou, sempre gostei muito de estudar e aprender coisas novas. E pra mim, era difícil conciliar a faculdade por conta das viagens, tá sempre na estrada e mais. E aí, quando a gente mudou pra cá, eu falei, ah, vou tentar, vamos começar. Vamos começar e vamos ver até onde dá. Que era algo que eu sempre quis fazer e graças a Deus eu tô quase me formando aí. Que legal! E levando o paralelo aí com a música, né? A música, quer ou não, ela acaba consumindo bastante o nosso tempo, que a gente tá sempre ali no escritório e tudo mais. Mas mesmo assim, a gente consegue fazer. É corrida! Sei como é correria, gente, né? É fácil, não é fácil. Mas é gostoso, né? É muito bom. É gratificante. Justamente, quando tu acaba no dia assim, deita na cama, tipo, ah, não tive tempo quase pra fazer as coisas e falar, que bom, né? Então, já é sinal que a gente tá indo bem. É isso mesmo. E vocês, são do esporte também? Puxa! Eu sou maravilhoso do esporte, né? Meu Deus do céu! Gostar, a gente gosta, né? O problema é jogar, né? Jogar ou futebol, ou vôlei, ou basquete, qualquer coisa. Eu gosto bastante, mas... Te assistir, né? É. Mas jogar, não sou muito bom, não. Não vou mentir. A gente até tenta alguma coisa no futebol, né? Mas, infelizmente, não tivemos tanta sorte, assim, né? Vai com a música mesmo. É uma dedicação. O Lucas é sempre convidado pra jogar futebol. É. Ele vai lá, e aí o pessoal deixa ele passar churrasco, tocar violão. É, me convida pra tocar violão e assar churrasco, fazer carne. Faz o convite, mas não esquece de trazer o violão. É, verdade. Isso é sagrado, sagrado. Eu acho que eu não consigo lembrar a última vez que alguém ligou pra mim e falou, ó, vem aqui pra um churrascão aqui na minha casa. Só vem, pode comer, tem bebida, tem comida, só vem você. Se não tem aquele no final e traz o violão, nossa. E por incrível que pareça, até se torna um ato natural, né? Todo local que a gente vai, faz o churrasco. Cara, se não tiver o violão no carro, parece que não é a mesma coisa. Então tem que ter, tem que estar o violão já. Pode ter certeza que não tem o step, mas o violão tá. É verdade. Importante, importante. E isso é legal também, esse reconhecimento, né? Então, por mais que a família, amigos, então tem todo esse reconhecimento de, ah, vem tocar também pra gente. Isso também se torna muito legal, né? Gente que gosta, que tá junto, gosta de acompanhar a galera. Principalmente cantar com os amigos é outra vibe, né? Outra história, né? Foge um pouco daquele profissional, né? Mas, ah, o que vier a gente faz, canta, entendeu? É bom. Que bom, gente! E agora vamos fazer o nosso jogo Uma Resposta. Ou é sim, ou é não. Vamos ver como é que essa duva vai se sair, gente. Tô animada, tô ansiosa aí pra fazer as perguntas. Ai, 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 eu já tô ficando assustado, Liz. Já tô ficando assustado. O David vai entregar, então, as nossas plaquinhas pra eles. Cada um recebe um aí. Vamos lá, vamos ver. Mas é só sim, não? Então vai tá tranquilo. Eu achei que eu ia ter que escrever o... É? Não, não. Mas vamos ver o que vai vir aí, né? Assim, ó, vocês mostram pra galera de casa. Ou vocês já fizeram, sim. Se não, mostram não. Vocês sempre mostram pra eles aqui, tá? Sim, aqui. Isso. Então, vamos lá, gente. Assim, né? Eu vou fazer a pergunta, mas é individual. Aí, quem é sim, quem é não, né? Vocês se decidem. Esqueci o aniversário de uma pessoa muito importante. Ixi, todo ano. Sempre? Todo ano acontece isso aí. Os dois, então. Depois liga pro cara falando assim, ó, risquei você da minha lista de amigo. É, bem assim. Não, principalmente de parente. Parente eu esqueço toda vida. Como você falou, que bom que é. Então a tecnologia tá aí, rede social. É, justamente. É o que salva hoje, justamente, é a tecnologia, né? Você já vê a galera dando uma repostada, já vê ali, ah, tá lembrando. É de e-mail que sai, né? Sim, sim. Mas é bom, cara. A internet salva, tá? Exato. E, gente, vocês que acompanham, né? Nossos telespectadores sabem que nessa pergunta, todos sempre assim. Não tem que... Com certeza. Olha, eu posso tá enganada aqui, eu até vou ter que rever. Mas eu acho que foi difícil alguém falar não. Né, David? Sempre foi sim, né? É, olha aí, ó, gente. Como é que é? É isso mesmo, porque a gente esquece, né? A gente faz o quê? Fui viajar e esqueci de levar a escova de dente. Ixi. Ó. Coleção. Não, eu tô no lugar que eu vou, tenho que comprar uma escova. A gente já tem várias escovas já guardadas. Já tem uma verba separada só pra comprar escova. Pra rodar a cidade na cidade que é tal lugar que vende escova. Já dormi no cinema? Já, já dormi no cinema, já. Poxa. Eu já dormi no cinema. Eu acho que o que é mais fácil no cinema é dormir. Dá pra contar nos dedos, acho, os filmes que eu consegui assistir até o final. É, é? Eu vou lá pra comer pipoca e dormir. É que é gostoso, né? A poltrona, né? A poltrona daquelas lá, bem confortável. Você tem que ir lá com uma pipoquinha e depois comer uma pipoca, né? É, quando você é jovem, você até assiste até o final. Mas chega uma idade, é aquela idade de voo. Sabe aquele voo que senta no sofá pra assistir a novela? Ai, gente. E aí bate uma hora e começa a cair pro lado. E se você trocar de canal, ele briga com você ainda. Não, bota de volta. A gente tá nessa fase. O filme chega assim, tipo, nos 30 minutos, 40 minutos. Já era. Já desliga, já automático. Agora, já fui em lugares de pijama? De pijama? Não, que eu lembre, não. Se eu fui em um lugar de pijama, não. Até porque eu acho que eu tenho os dois pijamas só. E são bem feios, assim. Eu acho que eu não... É, normalmente. O pijama é a roupa mais antiga que a gente tem, né? É aquela roupa que a gente mais gosta de usar. É a mais confortável, né? A mais confortável. É verdade. Automaticamente, era o meu pijama. Então, eu já fui em um lugar de pijama, já. Então, eu já peguei uma roupa velha de usar em casa. Aquela roupa maravilhosa. Que todo mundo tem essa roupa em casa. Então, já fui de pijama, já, pro lugar. Já aconteceu, já. Ou no inverno, né? Agora que a gente tá aí chegando. Já chegou também no inverno aí. É, a gente sempre coloca por baixo. É, verdade. Verdade. É essa onda, né? Acaba que a gente sai daí também de pijama. É, de pijama é uma roupa velha, né? Agora, fiz uma loucura por amor. Ah, nossa. Essa aí já, 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 já. Já fiz várias. Ó. Várias loucuras já, né? Apaixonados, apaixonados. Eu sofri demais nessa vida aí. Sofri também. Ó, é isso aí. Eu acho que a maior loucura foi se apaixonar por alguém errado também. Essa é uma das maiores loucuras que qualquer um já deve ter passado já, né? Gente, eu não sei se posso estar enganada e não tenho, mas dá uma letra de música aí, ó. Com certeza, viu? A maior loucura de amor é se apaixonar por uma pessoa errada, viu? Já vamos sair daqui e já anotar depois. Então tá, continuando, já subi em uma árvore. Ixi, já também. Também, já. Na época de criança, o que mais acontecia era isso aí. Inclusive, eu tava sempre, sempre machucado por conta disso. Subi em árvore. Não para, não podia ver uma árvore que tinha subido. Eu fugia dos cachorros, quando era criança, subia em uma árvore e aí dava certo. Mas depois, quando eu descia da árvore, ele pegava e ele me mordia. Ou tu espera, né? Sempre tive um azar, né? Sempre me atacavam. Agora, travei na hora de falar com alguém? Ixi, várias vezes. Eu acho que não, porque eu me lembro não. Eu já. Travar na hora de falar com alguém? Acho que eu me lembro não. Às vezes, nervosismo. É, nervosismo. Agora, gente. Chorei de ciúmes. Tem que mostrar mesmo? Tem que? Vamos ver. Essa aqui eu não vou negar. Eu acho que não. Eu já sou muito ciumento. De ciúmes, nunca chorei. Eu sou um taurino nato, então eu sou ciumento demais. Eu já sou escorpiano, então eu já sou um pouquinho mais rancoroso, entendeu? Então não é muito assim de chorar. Ah, então beleza. Então vai. Já não vou negar. Mas isso foi lá no começo, lá no comecinho da minha experiência. De ventura, de adolescência. De primeiro amor, essas coisas assim. Hoje eu já não tenho mais tempo disso. Foco, foco, foco. Gente, ó, viajei sozinho. Será? Já, já. Viajei sozinho já. Já? Já? Já. Ah, sim. Desculpa, gente. Desculpa aqui, ó. Sim, já viajei sozinho. Tá vendo? Olha como é que é. Viajei sozinho. Não é só viagem. Cabeça também, tá, gente? E é um sentimento muito bom você viajar sozinho, hein? Nossa, maravilhoso. Quem não viaja sozinho tem que ter essa experiência. Viajar sozinho é ficar consigo mesmo, com seus pensamentos. É algo bem legal. E acontece também muito com os artistas de ter que viajar sozinho por conta, né? Das demandas do trabalho. É verdade. É demais. E pra finalizar, já ignorei alguém no WhatsApp. Oxi. Já, já. Aqui, ó. Diariamente. Ih, olha aí, ó. Principalmente quando esqueceram meu aniversário, tá? Principalmente, sabe o quê? Ignorei. Algum credor mandando mensagem pra mim, lá, ó. Vai ser ignorado. E falam mesmo, entendeu? É assim mesmo, né? Faz esse corte e manda depois deles. É. Muito bom, meninos. Palmas pra eles. Arrasaram aí, ó, no jogo. Obrigado. Valeu, valeu. Já entregue já pro David aí as plaquinhas, já. Obrigado, David. Isso aí. Ô, David, dá um oizinho pra galera. Faz tempo, né? Aí, ó. Aí, ó. Nossa equipe aqui, Stephanie também lá, operadora de corte, de imagem, né? Operadora de imagem, gente. Isso aí. Meninos, já quero agradecer muito a participação de vocês no Conexão Musical. Uma alegria trazer vocês aqui. E já quero também falar pra vocês deixarem as suas redes sociais, como é que faz o pessoal aí de casa acompanhar mais o trabalho de vocês. Quem quiser acompanhar um pouco do nosso trabalho, Instagram, arroba Lucas e Bianchi, arroba Lucas e Bianchi. Quem estiver assistindo também, manda um direct pra nós, fala que acompanhou o programa. Se quiser, posta também no programa, marca a gente pra gente repostar depois, tá bom, gente? Acompanha todo o nosso material lá também, tem todas as redes sociais, todas as plataformas digitais. Logo, que nem eu falei, logo vai estar passando a nossa música nova, vai estar rodando a nossa música nova, arroba trouxa. Então, você é um parceiro nosso que também vai ajudar demais a dupla aqui a repostar, a divulgar os artistas da região de Santa Catarina. Pra nós vai ser o maior privilégio. E eu agradeço você, Letícia. Obrigado pelo convite, todo o pessoal do Conexão Musical, pelo atendimento, pela parceria. Agradecer todo o pessoal dessa equipe, que é uma equipe grande. Aqui, a gente tá na frente das câmeras, por trás das câmeras, tem uma equipe que tá trabalhando pra isso acontecer. Agradeço, obrigado pela recepção, pelo convite pra nós. Muito especial estar aqui com você hoje, tá? A gente que agradece, né? E ó, então fiquem ligadinhos aí nas redes sociais que tá aparecendo pra vocês, da dupla Lucas e Bianchi, pra não perder nada, novidades aí, shows, rir também nos stories da dupla. E tem muita bagunça, né? Os stories da dupla é o pior, né? É o que mais mostra as bagunças, o dia a dia, os bastidores. É bastante coisa, né, Bianchi? Olha, nem vou falar, vou deixar o pessoal lá conferir, lá pra... Isso mesmo. Não vou dar spoiler aqui, não. Muito bom. Ó, os meninos vão preparar aqui já uma música pra encerrar, pode ser, garotos? Bora, vamos fazer. E aqui comigo, gente, que agora eu quero deixar uma frase pra vocês aí, começar a semana, né? Hoje, domingo, começar aí bem demais. Que é assim, ó, a qualidade mais valiosa para o aprendizado é uma atitude positiva. Então, aí pra vocês, pensamento positivo nessa semana, coisas boas, e assim, nunca desistindo, batalhando pelos seus sonhos e com o pensamento positivo, que é o fundamental. Tá certo, gente? Agora vocês ficam aí com a dupla Lucas e Bianchi, nos encontramos no próximo final de semana com muito mais Conexão Musical aqui pra vocês, tá bom? Um grande beijo e agora muita música pra vocês. Simbora, vem! Tô me automedicando num bar da cidade, já que não encontrei remédio que cure a saudade, diminua a dor no peito que eu estou sentindo. Continue ouvindo. Tô sentado no mesmo lugar, tomando a minha dose de ar, a cabeça vazia, copo enchendo, o peito tá doendo. E o final eu tô vendo. E a saudade vem, a bebida leva embora, a maldita acaba e a tristeza volta. E a saudade vem, a bebida vem, a bebida leva embora, a maldita acaba e a tristeza volta. Quando o mesmo ela vai, quando o mesmo ela vai, quando o par, ela volta. Ela volta. Tô me automedicando num bar da cidade, já que não encontrei remédio que cure a saudade, diminua a dor no peito que eu estou sentindo. Continue ouvindo. Tô sentado no mesmo lugar, tomando a minha dose de ar, a cabeça vazia, o copo enchendo, e o peito tá doendo. Tô sentado no mesmo lugar, o peito tá doendo. Tô sentado no mesmo lugar, a bebida leva embora, a maldita acaba e a tristeza volta. E a saudade vem, a bebida leva embora, a maldita acaba e a tristeza volta. Quando o mesmo ela vai, quando o mesmo ela vai, quando o par, ela volta. E a saudade vem, a bebida leva embora, a maldita acaba e a tristeza volta. Quando o mesmo ela vai, quando o par, ela volta. E tô me automedicando num bar da cidade. E aí Legenda Adriana Zanotto